Pessoal, quem nunca ouviu falar nos 10 mandamentos, só que dos preguiçosos? Presta sua atenção nisso. Primeiro mandamento dos preguiçosos. Ame a sua cama como a si mesmo. Segundo, calma, ninguém morreu por descansar. Terceiro, descanse de dia para poder dormir à noite. Quarto, já que trabalho é saúde, que trabalhem os doentes. Já que trabalha saúde, que trabalha os doentes. Essa foi boa. Quinto, nasça cansado e viva para descansar. Sexto, o trabalho é sagrado, não toque nele. Sétimo, se sentir desejo de trabalhar, sente-se que vai passar. Oitavo, quando ver alguém descansando, ajude-o. Nono, trabalhe o menos possível. O que tiver que ser feito, desde que outra pessoa o faça. E décimo, tudo aquilo que puder fazer amanhã, não faça hoje. O trabalho tem um papel muito importante nas nossas vidas. Certa vez, um homem estava observando uma borboleta tentando sair do casulo. Ela estava se esforçando, se esforçando, se esforçando, até que ele decidiu facilitar o trabalho dela. Pegou uma tesoura e cortou o casulo. A borboleta saiu livremente e o homem, ansioso para vê-la voar, se decepcionou. Porque o seu corpo, fraco, não estava conseguindo suportar o peso das asas. Aí ele percebeu que o esforço dela para sair do casulo era a receita de Deus para que seu corpo possa suportar as suas asas e, desta forma, ela possa voar. A Torá diz, Lefun Tzahara Agra, de acordo com o esforço, é a recompensa. As dificuldades são o que nos transformam em pessoas mais fortes. E jamais se esqueça, tudo é possível, desde que você esteja disposto a trabalhar por isso. Gostou do vídeo? Ele mexeu com você? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, se ainda não se inscreveu. Compartilhe nas redes sociais, dê o seu like e vamos juntos transformar muitas vidas!